Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo de novo de uma resenha, dessa vez não é produto meu, tá? Produtinho da minha filha, da Ana Clara, muitos aqui já conhecem que ela vive aparecendo aqui nos vídeos, ela anda um pouquinho sumida, eu também, mas vez ou outra ela aparece aí, tá? A maioria dos pessoal aí que é antigo no canal sabe quem é, e vou lá fazer uma resenha, tá gente? Desses produtinhos que eu estou usando com ela, e ó, tá pra acabar o shampoo, o condicionador tem bastante, porque eu comprei o shampoo primeiro, eu fui usando, usando, aí depois que eu comprei o condicionador, tá? Esse refiozinho, não achei assim, aí comprei o refio, que era o único que tinha lá no mercado, tá? Então, esse aqui é um shampoo Kids, não é mais pra bebê, tá? Ela já vai fazer cinco aninhos, então eu já estou comprando coisas mais assim, de crianças, né? Esse aqui é o Palmolive Netros Kids Fórmula Suave, para todo tipo de cabelo, ele é dermatologicamente testado, ó, e tem a abelhinha aqui, é bem bonitinho, tem os desenhos aqui também, bem lúdico, né, bem legal, e é um shampoozinho assim, ó, amarelo transparente, né, ó, ele é transparente, amarelinho, ele é grossinho, tá? Ele tem um cheiro, gente, de chiclete, aquele chiclete, sabe o quadradinho, amarelo, quando a gente era criança que vinha uma tatuagenzinha, é aquele cheirinho muito gostoso, fica no cabelo, e gente, limpa muito bem, não resseca o cabelo, eu adorei isso daqui, tá, gente? Eu compraria de novo com certeza, aí tem o condicionador, tá? Tem o condicionador também assim, sem ser refio, mas como eu falei pra vocês, eu não encontrei, então eu comprei esse daqui, que tem um pouco mais. E as mesmas informações, eu disse que é pra todo tipo de cabelo, cabelo sem nós e perfumado. Gente, o que chamou a atenção aqui foi esse sem nós, porque o cabelo da minha filha, diferente do meu, ele é bem cacheado, e às vezes ele embaraça muito, muito mesmo, então eu preciso de uma coisa que desembarasse o cabelo mais fácil, né, que é cacheado, enrolado, então não é daquele jeito. Ai, gente, ele desembarassa muito bem, ele, quando você passa assim, ele enluva, o cabelinho dela tá embaraçado, aí eu passo assim e ele começa a desembarassar, fica fácil, depois até de pentear, dá pra ir penteando ali com os dedos no banho, desembarassando, depois só finaliza com a escova, o creminho de pentear, então, gente, é muito, muito bom, ele é muito emoliente, também tem cheirinho de chiclete, cheirinho bem de criança, assim, sabe, infantil, muito bom. E o que chamou a atenção, né, igual eu falei pra vocês, foi o quanto ele desembarassa o cabelo, pra quem tem cabelo cacheado, que embarassa fácil, fino, vai gostar disso daqui, gente, vai gostar, porque você já sai do banheiro, por mais que você não penteie com os dedos lá no cabelo, só tá com pressa, passa ali, deixa um pouquinho, retira, quando você vai passar a escova pra pentear, ele desembarassa muito bem, às vezes até mesmo sem o creme pra pentear, pra dar uma ajuda. Então, gente, adorei essa linha, tem ela...